Você morre de vontade de fazer desenhos dos seus personagens preferidos, mas não nasceu com aquele dom para o desenho? Bom, seus problemas acabaram, agora surgiu o curso Desenho Método Fine Art 2.0. São apenas 6 módulos, mais um bônus incluso, com exercícios práticos e sem enrolação que irão trazer resultados incríveis e visíveis em poucos dias. Link na descrição. Quando a hora chegar, não espera que ninguém venha salvá-lo. Esta é a frase dita pelo maior herói de todos, mas qual a verdadeira identidade de Blast? O herói número 1 da Associação de Heróis. Seria ele pai de Saitama? O próprio Saitama que voltou ao passado quando ainda tinha cabelo? Ou seria outra pessoa? E se eu dissesse para você que seria possível essa outra pessoa já ter aparecido no mangá e você talvez não tenha notado? Quer saber quem é? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Meus amigos, eu espero que todos vocês estejam ótimos, todos muito bem, trazendo mais um vídeo de One Punch Man. Uma das minhas séries favoritas aí da atualidade, sensacional, adoro One Punch Man. E vamos tentar desvendar alguns pontos, umas teorias aí para tentar desvendar qual a identidade de Blast. Quem é o herói misterioso? Óbvio que são pontos em entrelinhas que vamos trazer do mangá, juntar umas coisas aqui, outras ali. Trazer algumas teorias que a fandom levanta muito e discutir isto nesse vídeo. Porém tem uma, a última, que eu tenho certeza que vai dar uma bagunçada na sua mente, portanto assiste esse vídeo até o final. Não custa avisar que vai ter spoiler da webcomics, se você só lê o mangá ou mesmo assiste o anime. A webcomics já está muito mais avançada porque é da onde essas duas outras mídias são inspiradas para fazer One Punch Man. Porém a parte que vai mexer com a sua cabeça está dentro do mangá e tenho certeza que vai te surpreender com essas informações. Então bora lá, aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu, já deixa o like aí se você é inscritão mangaláctico. Vamos para esse vídeo, quem é o herói número 1, Blast? Blast ou Burazuto é o herói profissional de classe S, o rank 1 da Hero Association, associação de heróis. Seu paradeiro é atualmente desconhecido, ninguém sabe onde estar o Blast. Blast tem um cabelo preto espetado e usa uma roupa de super-herói com uma capa muito semelhante à de Saitama. A maior diferença aí nos seus trajes talvez seja porque parece ter algumas chamas desenhadas na parte frontal do traje de Blast. De resto elas são praticamente parecidas. Nada é conhecido da personalidade de Blast, mas como evidenciado pelas reações, por exemplo, do Imperador Criança, Blast tem uma tendência de não comparecer às reuniões da associação de heróis. Como Saitama, ele considera o seu trabalho de herói apenas mais um hobby na sua vida. E esse é um ponto muito interessante que vamos usar nessa teoria, portanto guarde bem isso. Sendo o herói mais bem classificado da Hero Association, pode-se presumir que Blast é um herói muito poderoso da classe S. Ele tentou capturar a Centopeia Anciã e se lembrem que capturar é mais difícil do que eliminar como o próprio Saitama fez. Possivelmente a Centopeia se sentiu bem humilhada por conta desta derrota. Fubuki, a belíssima nevasca, menciona que Blast é aquele que está no topo de todos os heróis durante a sua conversa com Saitama. Colocando Blast até mesmo ao lado de King em termos de poder, o que não é um feito para muitos, convenhamos. Afinal, quando o motor King liga, o monstro morre em algum local de forma aleatória. Bom, o King é uma paródia magnífica de poder dentro da obra, portanto não dá, lógico, para comparar o Blast com o King, muito menos com ninguém, a não ser o próprio Saitama. Blast foi a razão por qual Tatsumaki, a Tornado, se tornou um herói, conforme vimos em seu flashback, quando ela tinha apenas 10 anos e foi salva por Blast. Isto foi 18 anos atrás. Porto Tornado tem atualmente 28 anos. Blast é o primeiro humano conhecido a se tornar um herói na série, já que ele estava lutando quando Saitama tinha apenas 7 anos e antes mesmo da criação da associação de heróis. Outro ponto para você guardar aí. Agora vamos às possíveis identidades de quem é Blast. Primeiro de tudo, Blast não é Saitama. Como citei anteriormente, Blast já era um adulto na casa dos 20 a 30 anos, talvez até mais que isso quando salvou Tatsumaki 18 anos atrás. Blast tem um cabelo preto e espetado e usava um traje de super-herói, meio parecido com o de Saitama. E como seu trabalho de herói é como um hobby, é muito curioso para ligar Saitama e Blast na mesma identidade. Alguns teoristas afirmam que era Saitama mesmo 18 anos atrás. Seu poder é tão imenso que ele conseguiu voltar ao tempo e acabou se tornando Blast ali em algum ponto. Só tem um problema nessa teoria. Saitama voltar no tempo por conta do seu poder é possível? Sim, é uma obra de ficção com toda certeza. Tem um filme do Superman muito antigo que ele gira e voa em volta da Terra tão rápido que ele consegue fazer o tempo voltar. Por que Saitama não conseguiria? Afinal, é o Saitama. Mas aqui entra o furo da teoria. Como diabos, o cabelo de Saitama ia crescer de volta só por viajar ao passado. Não tem lógica nenhuma. Então, ele e Moomin Rider, o cavaleiro, sem licença, pelos mesmos motivos de Saitama, não. Eles não podem ser Blast. Deixa aqui um vídeo que eu fiz sobre o cavaleiro sem licença e Blast. Então, confere nesse vídeo. Um outro ponto da identidade Blast muito interessante é que talvez ele seria um membro da família de Saitama. Seu pai ou quem sabe seu irmão mais velho. E esse é um ótimo encaixe para tudo isso. Explica a aura de ambos serem parecidas. Seus trajes quase idênticos. E mesmo Saitama, quando tinha cabelo, ser muito parecido com a silhueta que já vimos de Blast. Sabemos que ter um herói desse calibre em sua família, certamente ele o influenciaria a seguir este mesmo caminho. E no capítulo 2 do mangá, vemos que Saitama sempre quis ser um herói. Mas adiou isso para tentar viver uma vida de um assalariado. Felizmente, Crabbe Ant abriu os olhos dele e ele se tornou um herói. Seus poderes absurdos em 3 anos surgiram do nada. Também poderiam ser explicados como algo genético ligado diretamente a Blast. Ele pode ser o pai, irmão, primo ou parente de Saitama de alguma forma. Sim, ele se parece com Saitama na sua silhueta. Faz todo o sentido. Talvez a teoria que mais se encaixe, sem muitas falhas, sobre quem seria Blast, seja essa. Porém, temos uma terceira opção bem interessante. Bem interessante, talvez colocada sem pretensão nenhuma. No mangá, ou quem sabe, colocada de propósito para bagunçar as mentes dos fãs. Blast poderia ser Saitama. Se lembram dele? Não, provavelmente você não se lembra de quem é Saitama. Ministro da Justiça da Associação dos Heróis. Saitama foi mostrado por ser um homem muito calmo e muito inteligente. Talvez devido a sua posição dentro da Associação de Heróis. E ele é muito propenso a entrar em pânico quando as coisas não dão muito certo. Quando as coisas tomam um rumo mais drástico ali para o cataclisma. O que aqui já dificultaria bastante continuar ligando Blast a Sait. Afinal, por que Blast fugiria de ameaças em desespero quando ele é poderoso? Ele realmente ficou surtado quando os invasores alienígenas chegaram à Terra. E eu não acho que alguém tão poderoso teria essa reação. E você deve estar pensando a mesma coisa. Ele também estava muito assustado ali com a visão de Garou batendo em uma sala cheia de criminosos e mesmo heróis de classe A. Algo que eu tenho certeza que Blast nem iria zombar. Ele iria parar Garou ali mesmo. Porém, sabemos que Blast tem um emprego e ser herói é o seu hobby. Manter a sua identidade como civil faz todo sentido. Pois sabemos que Blast só vai surgir quando uma ameaça verdadeira, talvez de nível deus, surgir. E aqui começam a se juntar as peças do quebra-cabeça. Ele é o único a ver Garou como uma ameaça à Associação de Heróis e à Humanidade. Enquanto todos os outros simplesmente ignoraram essa informação. Ele também é muito sério sobre o seu trabalho e toda a situação. Acreditando fortemente na profecia da ameaça de nível deus feita por Shibabawa. E City tem algumas coisas muito interessantes que também não nos levam a essa ligação com Blast. Tem uma informação que consta no capítulo 53.3 do mangá que é de confundir qualquer um. A criança imperador desenvolveu Okami-chan. Um dispositivo em forma de máscara capaz de determinar a força física de um indivíduo. Mais ou menos como aquele que o Vegeta utilizava para medir o poder. É mais de 8 mil. E quando a criança imperador colocou esta máscara. Ele testou em vários heróis. Principalmente Stinger que é um da classe A rank 10. O grande filósofo rank A, rank 13. E Dark Blade um rank B, rank 50. Stinger tinha 1.600 de força. O grande filósofo que aliás que nome genial tinha 2.400 de força. A lâmina da escuridão tinha 759 de força. Ele também testou em um urso que deu 905 pontos de força. Depois em um membro da associação. Um humano comum que trabalhava lá. Esse humano gerou 22 pontos de força. E essa seria a média que um humano comum teria. Mais ou menos 20 pontos de força. Porém quando City entrou na sala e o imperador olhou para ele com a máscara. Ele ficou chocado. Porque a máscara não podia medir o poder de City. E a criança imperador achou que não estava algo certo com a máscara. Dizendo que como o corpo de City era muito fraco se comparado a de um herói. A mensagem de poder indefinido era mostrada para ele. Então após uma ameaça de um monstro que os heróis são mobilizados. Saitama está no local junto de King. E olha só galera. O imperador usa a máscara em ambos. E qual o resultado? Indefinido para Saitama obviamente. Sabemos que seu poder não pode ser medido. É posteriormente dito aí que a máscara registra somente até 9.999 pontos de força. King? Bom, é o King. Ele coloca em xeque toda a confusão dos resultados com o City agora. Sabemos que um humano comum tem a média de 20 pontos de força. Mas King é tão fraco que a máscara não registrou nada. Exatamente como o City. Então fica a dúvida. City era realmente fraco? Seu poder era imensurável? Como o de Saitama não podia ser medido pela máscara? Em um OVA da série, City também está em um resort de águas termais. Onde apenas os heróis de classe S são convidadas. Ele é o único que não é conhecido como um herói que está por lá. City é aquele que mais fala sobre Blast na série. Ele mesmo diz que Blast não pode ser ordenado a fazer nada. Mas tenha fé nele. Porque se a humanidade precisar, ele realmente vai aparecer. Ele é um oficial da associação de heróis que tem mais tempo de tela na série. Porque ele está sempre na mesa de reuniões dos heróis. O que pode indicar que talvez Blast sempre foi nas reuniões. A sua idade bateria próxima com a de Blast atualmente. Seu cabelo ficou mais grisalho e não precisa usar um cabelo espetado para trabalhar como executivo. Faz todo sentido em termos de idade. Ele subiu toda a escada corporativa e eventualmente ajudou a fundar e a mudar toda a associação de heróis. Para que se esforçasse pela boa moral. E se você está se perguntando por que então Tatsumaki não reconhece ele como sendo Blast. Ela o viu há 18 anos atrás. Não sabemos se ela teve qualquer outro encontro com ele durante esse tempo. O tempo passou, ele envelheceu. Talvez ela não tenha reconhecido que o Blast sempre esteve ali do seu lado. Bom, aquela máscara funcionou perfeitamente. Só surgiu indefinida quando as pessoas eram muito fortes. Fortes demais. E ficaram acima de 9.999 pontos. Ou quando eram fracas demais. A criança imperador e mesmo nós interpretamos em reunião a mente todos os resultados. Porque nós tínhamos as noções preconcebidas sobre quem já era forte e quem era fraco. Mas fica a pergunta. Será que não foi de propósito para tentar nos confundir? Será que City não tem um poder que superou os 9.999 pontos? E colocaram o King ali para dar aquela bagunçada na sua mente? Afinal meus amigos, que lugar melhor para o herói número 1 se manter informado sobre todos os níveis de ameaça do que ocupando a maior cadeira executiva da organização de heróis? Em 20 palavras ou menos, City pode não ser ele. Mas sim, é muito divertido pensar que o velho seria Blast. E aí galera, o que vocês acham que City pode servir a ser a identidade secreta de Blast? Achei muito curioso eles colocarem essa informação da máscara que mede poderes e King e esse senhor serem os únicos a darem indefinidos além de Saitama. King já sabemos o motivo disso. Agora, o vovozinho ali deu uma confundida. A idade bate, ele está sempre de olho. Enfim, dá uma bagunçada na mente. Teorize meus amigos, deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E é isso. Eu agradeço por vocês terem assistido esse vídeo. Compartilhem aí com seus amigos, chamem eles aqui para o canal. Vamos bater um papo. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.